Estou de volta. Eu tinha viajado e os vídeos que vocês estavam assistindo aqui no canal eu tinha grafado antes de viajar, tá? Eu fiquei mais ou menos 10 dias, 11, 12 dias fora e tem uma novidade. A primeira delas é essa camisa maravilhosa do Real Madrid. A segunda delas é que quando eu cheguei de viagem eu fiquei 12 dias sem jogar UFC, porque eu não levei meu computador, não levei videogame, foi só para descansar a cabeça, tá? E aí eu resolvi jogar o draft, jogar UFC e fazer um draftzinho só para eu sentir como estava, para ver se tinha novidade, enfim. E olha o time que eu montei, eu não gravei porque eu estava jogando aqui em off, mas olha o time que eu montei, várias cartas que eu não tinha conseguido ainda, eu fiquei em choque. E agora sim nós vamos fazer juntos, tá? Voltei agora para gravar Real e Oficial. Detalhe, está saindo UFC 25, teremos novidades, teremos o modo carreira de um jeito diferente que eu quero fazer e vai ser legal, então fica ligado, fica junto aí e se inscreve no canal. Teremos live e outras coisas também, inclusive saiu um vídeo de futebol mais cedo se você não assistiu. Então amigos, vamos lá, tá? Deixa eu ver aqui, a gente tem 4-3-3, tem a 5-2-2-1, boas táticas aqui, eu vou pegar inclusive essa e vou ver se eu tenho uma sorte, já não começou bem, tá? E o Neymar eu não consegui, vai acabar o jogo e eu não consegui esse Neymar aí. Vou pegar o Rui Costa, na verdade, ele é bom Costa, na verdade ele é o Rui Costa. Essa tática eu não gosto porque no menu aqui tem um problema para você chegar no atacante. E já de atacante não temos novidade também não, então o Stoichkov aqui entra lá na frente, ponta esquerda, ó, e ser craque, rival 98, sabe o que faz. Ponta direita, vamos lá, Garrincha 93, vai ser ele. Cara, dois jogadores que eu não consegui, eu queria muito, tá? O Neymar 99 e o Vini Júnior da Copa América eu também não consegui, eu acho que eu vou carregar esse fardo para sempre. A gente vai mudar de jogo, a gente vai para o FC 25 e infelizmente eu nunca vou testar os dois, eu não vou ter esse gostinho de testar Vini Júnior e Neymar. Gerrard, meio estranho, né? Mas enfim, vocês entenderam. Vamos lá para a zaga. Por enquanto, não tem um animador assim esse time. Só o Rivaldo ali que, opa, e o Stones, Rafa Marques, bom, todos eles aqui são zagueiros bons, né? Stones 97, né, gente? Aí não tem como, tem que ser um homem. E já na outra zaga temos aqui 76, isso aqui foi triste. Pela ala direita, Cafu, boa cartinha, tem o próprio Cafu melhor que ele, se eu não me engano, tem um Cafu melhor que esse, posso estar falando besteira. Lizar azul e no gol, uuuuh, ó, 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 cartinha que eu nunca tirei, tá? Murphy, problema da Murphy, é que geralmente as jogadoras, ela é alta, tá? 1,83. Deixa eu ver o Schumacher. Caraca, ele tem 1,93. Ó, ela ganha na velocidade, ela perde ali no... referência? O que é aquilo ali? Reflexos. Reflexos. Ela perde no reflexo, ela perde no chute, ela perde também no manejo, quer dizer, ela ganha no manejo e ela perde na elasticidade. Vou pegar ele, mas uma cartinha que nunca tinha aparecido pra mim antes. Então, temos umas cartinhas novas rodando aí pelo draft. Mas ela foi de arrasta, porque tinha um Schumacher absurdo. Ó, aqui a gente pode pegar, mas a gente já tem lateral, então não vou pegar. Vai ter que ser zagueiro, tá? Tem que pegar zagueiro, não tem jeito, então vou pegar estas jogadoras e vamos tirar esse cara daqui. Pode aparecer outro zagueiro aqui também, né? Poderia, né? Mas não apareceu. Então vamos com o Zanetti e Ancou, tem uma cartinha da Copa América que se aparecer, ele é muito bom. Nada de novidade, então vamos com o G-C-E-N. E esse N já rouba a vaga do nosso ruim costa aqui. O entorazamento tá lindo, mas a gente quer cartinhas diferentes. Zanetti, eu fiquei fora um tempo. Qual é? Traz uns caras diferentasso, como você trouxe pra mim no primeiro draft que eu montei. E cara de 95? Cara, não aparece sempre. Legal. Podolski, Carlos Alberto. Não é o 97, mas esse Carlos Alberto aqui sempre é bem-vindo, tá? Cara, qualquer Carlos Alberto é bom, é impressionante. Essa carta é bugada. Hum... Um homem também que não aparecia tanto, tá vendo? Um Bergkamp aí que joga de meio campo ofensivo, ataque, SA. Ou se ele fizesse meio campo central, seria lindo. Quem mais, quem mais, quem mais? Ó o Ronaldinho, ó o Ronaldinho. A gente vai fazer um esquema aí pra caber todo mundo no time. Ok, temos o Félix aqui. Mais duas cartinhas, Cole. E pra fechar aqui, dei um... Levando office que eu já tinha tirado. Eu acho que eu tinha tirado a cartinha dele uma vez. E o cubo, eu não lembro se eu tirei esse cubo aqui, cara. Que isso, hein? Tá vendo? Apareceu umas cartas aqui que geralmente... Mano, foi um draft interessantíssimo. Mas eu vou montar outro, já que a gente voltou agora de viagem. Eu tô afim de testar aqui o draft. Vamos montar outro. E olha, temos a Tática God aqui pra testar. Então vamos lá, hein? Ô louco, ó. Já começou bem. Um jogador que eu nunca tinha visto no draft. Nunca tinha tirado ele. O Carroll, jogador australiano. Ele é um Heroes. E ele tem 97 de classificação geral. Mano, atacante. Dois playstyle plus de atacante. Testada firme e pombo sem asas. Ainda tem antecipação. E acrobata. Joga de meio campo central, meio campo ofensivo e SA. Aí tá a cartinha. Começou bem, então a Tática God. Outro meio campo ofensivo aqui. Aí foi pra tristeza, né mano? Aqui a gente chora junto, abraçadinhos. Mas tá tudo bem. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue recuperar. Vou de debinha porque é Brasil. Mas tá feio o negócio. E agora? E agora? E agora temos o De Bruyne 98. O God. Mas aí vamos de De Bruyne, hein? Duas cartinhas interessantes aqui. O Carroll e o De Bruyne 98. Volante. Temos a Koffey. Sempre bem-vinda. Uma boa cartinha. Uma boa jogadora. O outro volante vai ser o Ramírez. Apesar de ter o Crota. Esse Ramírez aqui é brabo. Três cartinhas bem legais, hein? A Tática God está entregando. Fala dela. Ó, Alabá. Tinha um erro ali, mas o Alabá, desculpa. Quatro cartinhas excelentes. E o outro zagueiro vai ser o Ranco. Beleza, pelo menos é 92, né? Não é baixo 90. Lateral esquerdo deu ruim. Aí deu zebra. Jordi Alba. Será que a lateral direita vai nos trazer algo legal? Foi bom, foi bom. Zambrota, Murilo. E até esse cara que joga na zaga também. Então vamos com ele. Porque se não aparecer zagueiro... Quer dizer, se aparecer outro lateral direita, a gente joga ele pra zaga. E no gol temos o Sommer, que é baita cartinha 95. Então já temos um draft bem legal. Se aparecer um atacante meio campo ofensivo, a gente pode ir pra cima. Aqui eu vou pegar esse cara aqui. Bora lá. A gente precisa de um lateral esquerdo. Uh, uh, uh. Cap de Vila 97. Muito bem-vindo, amigo. Ainda me traz três pontinhos de trozamento ali, né? Ó, aqui vai ser... Tem um de Marco? Não. Vou pegar o melhor mesmo só pra ser banco. Vamos mirar onde? Tem aqui... Boas cartinhas. Mas esse Mudrick não me serve por conta da tática. Agora, esse carinha aqui me serve? Não. Pô, ele não faz o meio campo ofensivo. Aí me quebrou, hein? Então a gente vai ter que de Snyder. Tem o Belly Goldin, mas também 92. Cara, era esse moleque aqui, ó, de meio campo ofensivo. Mas ele não faz. Eu vou pegar o Snyder e ele vai entrar aqui na frente. Mas e aí? Continua. Aí, Ribery. E aí melhorou muito, porque o Ribery joga de atacante. Então a gente traz o Carroll pra meio campo ofensivo. Ó, já deu ali um quarteto interessante. Tem o Cruyff aí no 95, mas não vou pegar o Cruyff, porque pode aparecer a cartinha 98 dele. Falando 98, quer dizer, era 97. Mas falando 98, temos o Zidane. E a gente já melhora o nosso meio campo de novo. Caraca, tá ficando bonito isso aqui, hein? Tá ficando bonito. Tática Godi voltando a ser a verdadeira Godi lá do FIFA 22. O que essa reta final vai trazer pra gente? Backhand. Cara, eu não consegui o Backhand 99, 98, 97, sei lá. Ainda não consegui, velho. Inclusive, eu vou pegar ele, eu acho. Não, não vou não. Vou pegar esse Pentaleb. Varanezinho, só pra esquentar um banco maneiro. Cara, eu acho que o nosso time tá bom. Ainda veio aqui o David de 94 e uma cartinha 98 dele, hein? Dona E aí. Poderia ter entregado. E tem esse cara aqui, ó, que joga na lateral direita. Então o que a gente faz? A gente traz esse maluco pra zaga. O Ranco vai de arrasta. E esse cara vai pra lateral direita. Interessante. E fechamos aqui o draft com... Essa jogadora. Cara, foi um draft melhor. Uma cartinha que eu não tinha tirado ainda, que é esse jogador australiano aqui. Então, nós vamos pro jogo. Peguei aqui o inglês. E detalhe, né? A gente conseguiu 95 de classificação. Draft altíssimo. Vamos ver se o Carroll é isso tudo mesmo. E a carta dele parece ser muito boa. Eu sou o Gustavo Villan. O nosso adversário tá bem... Gino lá, 98. Outra cartinha que eu não consegui ainda. Bom, vamos lá. Vamos testar o nosso timezinho aqui. Também tô enferrujado, né, gente? Doze dias longe do jogo. Joguei só um aí que eu mostrei pra vocês. Vamos ver qual é que... A gente já começa aqui até aqui. Ai. Ai. Ah, não. Não faz isso comigo, Doni. Tô voltando agora. Deixa essa bola entrar. Debruine. Acho que tô em cima, né, também, né? O Carroll ali é brabo da cabeça. Será que ele consegue aqui? Não. Que foguete de cabeça. Quase que a gente faz. É ele. Então girar. Ai, quase. A pessoa não tem que fazer esse gol. Passa errado. Nossa senhora. Que doideira foi essa. Passa na lateral. Boa. Ribeirinho. Vamos. Vamos. Rapaz, o Ribeirinho tá fazendo a festa ali, hein? Tá entortando os zagueiros tudo. Ó o Carroll. Chegou aqui trombando. Ih, rapaz. Ele é brabo, tá? Ih, ia soltar o pé de ferro. Ele não desistiu, não. Agora o Zidane fuzila. Outro. Repate o goleiro. Ô, louco. Foi o penaltinho. O que é isso, gente? De Bruyne. Pé, o Stegen tá catando muito, tá? Tentou um giro. Ele deu certo ainda, velho. Ó a Cofre. Ladra de bola daquelas, tá? De Bruyne. Tortou. Guerril. Ai, fraquinho. Não tá dando descanso pra ele, não. Tá? A marcação já chega colando aqui, ó. Ó. Eu selecionei o jogador errado e dei o carrinho, né? Ele saiu correndo. Conseguiu o drible, né? Que sorte absurda. Fecha lá. Todo mundo aberto. Pedi pra tomar o gol, né? Ah, não, mano. Tá saindo... É pra gente tomar o gol? É isso? Eu não consigo selecionar mais jogadores. Olha, Zaga. Vocês querem tomar o gol, vai. Mano, o time quer tomar o gol. É impressionante, tá? Ah, pai do céu. Um a um. Depois a gente ter empilhado o chance lá, parece que o nosso time queria entregar o gol. Não importa o que eu fazia no controle aqui, a gente não tava respondendo. Agora o Ribeirinho tá vendo uma canseira nele. Ah, o Ter Stegen. Para. Vai, quer. Ah, voltou pra ele, mano. Poder Bruyne. Ai. Não deu. Ai. O Ter Stegen tá catando tudo. Nossa Senhora. Impossível o Ribeirinho ganhar essa bola. Olha o Zidane. Vai. O jogo tá de marcação, amigos. De Bruyne. Colasso, mas tá impedido agora. Pô, eu não tiro o gol do meu carril, não. Faz um passo horroroso com o nosso amigo aí. E aí eu vou lá e faço um passo horroroso também. E a minha zaga... Mano, a minha zaga... Ah, mano. Eu vou tomar o gol, gente. Eu vou tomar o gol. A zaga tá se desorganizando sozinho, juro pra vocês. Os caras tão saindo da posição deles, deixando espaço absurdo. E o seu segundo gol hoje tá dando trabalho pra defesa. O Ribeirinho conseguiu escapar aqui. Eu procuro ela a 90 e poucos, né? O Ribeirinho foi, tá? Com espaço, desce a ladeira. Defendeu o Ter Stegen. Meu Deus. Ah, não. O Ter Stegen bugado. Tá dando a chance pro time dos caras vitórias ainda. Cara, parece que o meu time comeu uma feijoada e foi pro jogo. A defesa, sério. Tá uma lentidão absurda. Foi esperto. Se antecipou bem e cortou. Cara, que isso? Quase que o Alaba deixou ele passar. De contra-ataque. Deixou perdido agora o cara, tá? Ramirez. Ah, não. Era no carro. Era no carro a bola. Cara, a gente tá chegando fácil. Era pra estar uns 4x1. Sem zoeira. Só que aí, depois que ele empatou, todo ataque que ele faz agora... Ó, meu time meio que não consegue, tá vendo? Ele tá correndo com um jogador só até agora. Realmente. Ah, De Bruyne. Pode errar. Ó a zaga saindo sozinha. Como estranho, velho. Mano, é pro chuveiro, Juiz. Prisão aí pro nosso Cafu, tá? Maldade. É só ele correr com os atacantes dele, tá? Ele não precisa fazer muita coisa. Eu juro. Se ele consegue correr reto, nenhum jogador tá pegando. Os jogadores vão saindo da frente. Não sei por quê. Boa. Faz a interceptação. Nossa, entortou agora. Vai lá. Sobe a placa dos acréscimos. Só mais um minutinho. Rivelinho vai fazer. Olha, mais uma vez ele correndo. Um jogador só, tá? Perdi a bola onde não deveria. Davi Ginolá. Ah, Ginolá ganhando o pé de ferro ali, hein? Cara, é sério que a gente tá tomando uma pressão. O zagueiro não pulou. Dava pra cortar de cabeça. E eu mandei cortar de cabeça. Eu mandei. Eu apertei um botão de passe ali pra ele tentar cortar a bola. Nossa. Vai, faz o gol. Tá sem goleiro. Sai com o goleiro. Tá tudo errado. Finalmente. 2x1. Quem sabe agora abre a porteira. E foi o Ken, tá? Fala do homem. Aí diz uma falta violenta. Vai minando seus jogadores. Amarelinho, pra ficar ligado. Tomou. Agora entortamos. Agora entortamos. Nossa. Agora entortamos. Cara, o que é isso, mano? Ele só corre, velho. Olha isso. Ele sai correndo. Tá impossível roubar a bola dele quando ele corre. Ele mesmo entendeu isso. Que é só ele correr. Não precisa fazer muita coisa. Vai que é. Golão, hein? É, ele é bravo, tá? 4x1. Ó, de novo. Correndo. Quando ele bota na frente. Não importa o jogador. Todos eles estão 99 de velocidade. Impressionante. Ih, rapaz. E Dani agora deu uma entortada boa aqui. Bebruini, ó. Lá do outro lado. Ah, ele levou sorte agora. Ele tá driblando. Nossa. Quase deu certo. Quase deu certo. Aí eu toquei errado. Offer no meio. Mais uma vez. Ele vai no carrinho violento. Vai segurar a bola agora. De novo. Ele vem sem freio. Todas as vezes. Ver se ele vai vir sem freio de novo. Tudo errado. Não deu certo. Vamos ver. Vamos dar uma provocadinha. Só pra ver se ele vai vir. Agora ele não veio sem freio, não. Deu uma entortadinha. Ah, De Bruyne. Zidane na força. Puxou no meio de dois. Boa. Fica a bola ainda. Entortou mais um. Entrei mais um. Não deu. Vai, Ribeir. Vai, Ribeir. Ai, na hora do passe. Eu acho que o Carroll merecia um golzinho de cabeça, tá? Vamos ver se a gente consegue fazer isso acontecer. Ah, não. O cruzamento foi curto. A bola. Ribeir dá uma girada. Baixa a cofre. De Bruyne. Cai que nem um pato. Aí pênalti. Mais um aí com cartão amarelo. Zizu. Vai no meio mesmo. Mentira. Ninguém fica no meio, mano. O cara ficou no meio. Impressionante. Tudo bem. A gente vai fazer agora, ó. Pronto. Pronto. Pega o pênalti, mas agora não tem jeito, né? Vai correr. Vai correr. Peraí, vamos enrolar. Não seguraram. Já que ele vai correr, então, vamos segurar um pouco. Só pra aguentar um pouquinho. Correu. Cara, ele tava com muita sorte, tá? Mano, sério. O jogo tava puxando pra ele de um jeito estranho. Que os jogadores dele corriam e eram impegáveis. E era só ele correr. Parece que os jogadores iam fazendo automático, assim, desviando os meus jogadores. Mas olha o amarras. Poderia ter sido, tipo, 8 a 1. Sei lá. Enfim. Foi bom estar de volta. É bom, na verdade. É bom estar de volta gravando vídeo pra vocês, né? Depois desses dias longe. E viram aí, né? Que tem umas cartinhas meio loucas aí no draft. Quero testar outras que eu já vi que tem. Tipo, Eusébio 99. Pois é. E claro, Neymar. Eu não consegui ele ainda. Tamo junto e até mais.